Olá galera, aqui é o Vini e estamos de volta aqui com mais um react, teve semana passada e estamos de novo aqui dessa vez com mais um react do Iron Master com o Rap, Mestres da Magia, Encantriz, Estrela Sombria e Rex, que são os usuários de magia no universo de Ben 10, em relação aos vilões pelo menos e bem, vamos ver o que tem pra apresentar pra gente aí com esses personagens, vambora! A edição tá bem boa aqui, o comecinho aqui tá bem legal Ó! As animações É... 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 Aquele episódio, é o nome do episódio que a Green volta no tempo. É tudo aqui, mas a banda para esse mundo cair. A edição está muito boa. A gente quer mais poder, vocês não podem me vencer. Kevin Ben, com a energia da Kway. Ajudarei com o soberano, mas não somos aliados. Isso é a sua parte do meu plano. Não me deixe ser capturado. Não, de novo. Eu não posso voltar pra aquele ver. A prisão que eu carrego, essa máscara de um novo. A pessoa que eu carrego, essa máscara de um novo. A pessoa que eu carrego, essa energia. Me chamo agora de estrela sombria. Mestre da magia. Não vai nos parar. Até que eu te amo. Vamos dominar tudo aqui. Nossa banda fará esse mundo cair. Essa parte está muito legal, velho. Não vai nos parar. Até que eu te amo. Vamos dominar tudo aqui. Nossa banda fará esse mundo cair. Portadora da Ronaldo, reencantei Indiquei minha vida a magia Esperando um dia da minha família E o Lady Domain Mas eu só partiu suficientes Entudei a minha vida toda e você está na frente Corrompida pela força de Lady Domain Pra trazer meu pai de volta à vida Eu farei o impossível Tenho que ser imbatível Ele diz que me ama, mas não pode viver Ao custo dessas vidas e a sua despedida Tenho um pai olhando com terror Para o rosto de sua filha Portadores de magia são meus tóteis Bênção pode até ser forte, mas vou além Vozes na bolsa me rodeiam A magia e o calça é meia Eu sou encandes, a mais forte e feiticeia Mestres da magia Não vai nos esperar Até que um dia Vamos dominar tudo aqui Nossa mana para esse mundo cair Mestres da magia Não vai nos esperar Até que um dia Vamos dominar tudo aqui Nossa mana para esse mundo cair O mini rap Isso aí Bem bacana, bem bacana Trazendo aí os seus personagens Inclusive, tipo, eles são usuários de magia, né? Entre aspas Mas o negócio é que eles têm uma relação De certa forma, né? Porque o Rex é o tio da encantriz E a encantriz, filha da sombra Eles têm um lance lá na supermacia, né? Então, tipo, eles têm uma relação De alguma forma os personagens Que também é o que conecta eles De outra forma Sem ser só pelos poderes, né? Então a gente vê aqui no Rap A gente tem a história dos três Basicamente a história do Rex lá No clássico Com os amuletos O livro, né? Que aí tem a sortuda E tudo mais Toda a coisa lá dele E aí depois, né? Tem a parte aqui Do... Dele dominando o mundo, né? Do episódio O Tempo Cura, né? Que eles até falam aqui no Rap Que é quando a Gwen volta Não tem pra fazer o Kevin Não se transformar no monstro Só que isso, por algum motivo Faz o Rex E a encantriz dominarem o mundo, né? Não faz muito sentido Porque eu bem conseguiria Derrotar de qualquer jeito Em qualquer momento Mas tudo bem Mas então Acontece isso nesse episódio, né? E aí Depois tem a parte Que é a estrela sombria, né? Do Michael Morningstar Que aí ele Pega os poderes da Gwen E vai ficar forte, tá? Eles conseguem derrotar ele Aí depois eles Chamam ele, né? Pra ajudar Na Guerra dos Soberanos, né? Que também É uma parte muito importante Daquilo que ele absorve os N.A. Mas só que eles fazem ele parar, né? Porque Pra não matar os caras E tudo mais E por última parte Aqui da encantriz, né? Que ela tem Tanto aquele negócio lá De ela querer reviver O pai dela com a Runa Al E tudo mais E fazer aquela máquina lá Que tira todas as almas Da Legião do Man Só que o pai dela Não aceita e vai embora E tudo mais Aí depois ela volta Em o universo aí Pra tentar acabar Com a Gwen de uma vez, né? E é basicamente isso aí, né? Que a história deles É bem resumida, né? Basicamente Mas Bem legal Gostei bastante Vamos lá Dar uma força Tá aí na descrição Vai tá aí No título do vídeo Também tem o nome do Iron Master Pra vocês clicarem Entrem lá pro canal dele Vai tá marcado aí Então Passem lá também pra ajudar E se tiverem gostado Deixa o like aqui também Que ajuda bastante Deixa o comentário Então Muito obrigado Que acompanhou até aqui E tchau E tchau